Oi, falando em Rio de Janeiro, a Procuradoria da República denunciou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, por quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. São acusados na denúncia, além do ex-governador, 13 aliados, inclusive a sua mulher, Adriana Anselmo, cuja prisão foi decretada, a gente acabou de dizer aqui no Link Recoa News, e ex-secretários de Estado que, em seus dois mandatos, ocuparam cadeiras estratégicas que teriam sido usadas para movimentar o esquema de arrecadação ilícita de recursos de grandes obras do Estado, contratadas junto a empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. É, Marcela, Sérgio Cabral foi preso, a gente relembra aqui, em 17 de novembro, na Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato que desvendou o esquema milionário de propinas atribuído justamente ao PMDBista. Ele teria chefiado um grupo que girou 224 milhões de reais só em corrupção.